Fala galera! Oba, oba! Aí sim, hein! Pedro do Brogues na área! Galera, é o seguinte, hoje vamos começar o vídeo é o seguinte, o pessoal está entrando em contato para fazer o vídeo da tarde, só que aí eu tenho o costume sempre de identificar os cachorros, dessa vez eu vou identificar os cachorros e vou botar os nomes, tá? Eu já vou pedir o pedigree, que é a forma que nós temos que trabalhar, valeu? Então vamos começar aqui, ó, esse aqui, ó, que é o azul, pode dar uma atenção lá, ó pessoal, esse machinho aqui, ó, que é o azul, vem cá, esse vai se chamar toguro, o pedigree dele vai se chamar toguro, vai sair o nome dele lá como toguro, rapaziada! Ou, se alguém quiser o toguro, pode mudar antes que a gente tenha o pedigree! Eu vou pedir logo, mas isso aí depois do que o cara pode trocar o nome, mas ele vai ser registrado como toguro! É, mas tem a opção aí, tá, Pedro? Não, ok, vamos vir logo nos outros lugares, galera! Eu sou o seu agulho! Eu tenho o seu agulho! Eu sou o amiguinho! Eu tenho o seu agulho! Eu sou o seu agulho! Galera, o segundo aqui, que vai ser na cor verde, ó, esse aqui, ó, esse machinho aqui, esse é o madimbu, esse aqui vai ser o madimbu, galera! Então, você não tem como errar, tá, esse é o madimbu, assim, a verde, é o madimbu! Aí, ó, é o madimbu, mas é o seu agulho! Quer ver aí? Eu sou o madimbu! Pega o matimbu, pega o matimbu! Pega o matimbu, pega o matimbu! Pega o matimbu, pega o matimbu! Pega o matimbu, galera! O outro machinho é o Merlin! Também que vai estar disponível, tá? Mas também já tá com o nome dele, o nome dele vai ser Ted! Vai ser registrado, se ninguém te comprar antes, eu vou pedir, eu vou pedir semana que vem o pedigree! Então, ele vai ser o Ted! Tá? Esse é o Ted! Vem na cara, vamos botar a fitinha nele! É o nosso Merlin, que tá disponível! Fiquei na cor black! Galera, todos sabem que eu fiz Merlin, Tem um valor diferenciado, tá bom? E aí é o seguinte, eu tô pedindo só 5 mil no Merlin, que é filho do holandês, tá galera? Sangue muito pesado! Esse aqui, o Ted! Ele é o ratinho da Neada, mas é o Merlin, mas pode surpreender! Ele é o Ted, valeu galera? Tá disponível! Então é isso, galera! São três machos, o ratinho do fêmea, certo? Agora vamos começar com a fêmea vermelha, da fêmea, a 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 fêmea vermelha, a fêmea vermelha é? E nessa? Essa é gigante! Essa que vai ser a Hogue! Essa aqui, galera, a fêmea vermelha vai ser a hogue, o mundo tá aí na hora da neada. A Hogue, cita vermelha. A fêmea, ela mora na hora da neada. Cita vermelha, a fêmea, ela mora na hora da neada. Cita vermelha, a hogue! Pessoal, lembrando que eles ainda não têm 40 dias, tá? Eles estão vacinados, bem estudados, porque eles já foram estudados agora, só falta a primeira dose da vacina, certo? A fita amosa, essa vai ser a arela. Mais uma pessoa, mais uma frente e volta aqui, pode ir em frente, ó, essa vai ser a arela. Galera, são 100 fêmeas, mas só gigantes, fêmeas ficaram gigantes, essa é a eras, a rosa, eras. Eu sou a eras, minha fitinha é rosa. Gente, ela é muito grande, muito grande. A todas as fêmeas, a filha do holandês com a nossa merda e capalô, né, elas surpreenderam. Elas são bem grandes mesmo. Olha só a faca dela, olha a faca disso. Tem que entrar, né, quer ver, tá bem? Olha a cabeça que é a senhora. Olha aí, galera. Vai ser gigante, rapaziada. Mas já tá aí a eras, fozinha. Não, claro que o swing do holandês, né, não tem nem o que falar, a estrutura dele. Vem a barriga, a barriga vai ser a selva. Sem selva. Galera, essa aqui é uma das maiores, se não for a maior, né, gigante, gordinha. Essa aqui vai ser a shelby. Essa é a shelby, fita... Patata. Essa aqui é da rifa, rapaziada, ó, a rifa tá rolando. Essa aqui é a shelby. Fita laranja. Olha o olho, azul. Essa é a shelby, galera. Fita laranja. A cara do pai. Olha, aqui embaixo tem isso aqui. Olha que genética. Carinha, um gatinho assim. Olha a cabeça. Gente, a rifa ainda tá lá, tá? Vamos lá, vamos ver quem tem a sorte. Porque o holandês, se vocês lembram, foi... Nós ganhamos ele pela rifa também. Vamos participar, tá bom? E eu vou mostrar a obra pra pessoa ainda. Ontem a obra não rolou muito. Vou ter um vídeo antes. Não deu tempo pra fazer a obra, foi lá na ponte. Essa aí é... Deixa eu ver aqui. Essa é essa. Essa vai ser a Ariel. Fita amarela Ariel. Olha. Essa aqui, galera. A Ariel. Bora uns perto dos tênis aqui, vamos ver. Você que pode olhar aí e se apaixonar. Por enquanto é a Ariel, gente. Eu vou pedir pro pedigree no máximo daqui semana que vem. Por enquanto ela é a Ariel. Vai sair como Ariel, tá? No pedigree. Depois pode trocar. A Ariel fica amarela. Olha que meiguinho. Que menina mais meiguinha. Olha que linda. Olha que coisa linda, gente. Olha. Eu sou o Ariel. Não, não. É o seguinte. Galera. Essa aqui, ó. Nossa. Essa. Vai ter um nome. Essa aqui é a nossa merlezinha que ficou. Vai ficar no bronx, tá? Essa é a nossa. A não ser que alguém faça um propósito decente. Ela vai embora. Essa aqui vai ser o nome de... De Penny, tá? Ela vai ter o nome de Penny. Eu tenho esse nome. Não foi muito legal, não. Penny, por favor, não. Eu vou mostrar esse nome. Eu? Não. Vai ser Chica. Chica. Galera. Então, essa aqui, ó. Essa é a nossa merlezinha. Ó. Estruturadinha. Muito bonitinha. Não é mais meia. Penny. É Chica. É Chica. Galera, ó. A princípio, vai ficar no canil. A não ser que venha alguém e faça uma proposta indecente nela. Que ela vai embora, tá? Mas, a princípio, ela vai ficar no canil. Lembrando que são todos os filhos holandeses com a nossa merda e capa boa. Agora deixa eu mostrar aqui. Galera, agora os filhotinhos aí, ó. Você quer ver os filhotinhos aí? Galera, ó. Tá vendo? Todos gigantes, né? As fêmeas são muito parecidas. Muito grandes. São muito grandes, muito parecidas. Eu vou vir aqui pra mostrar rapidamente. Pra vocês. Tá aí, ó. Vendo? Então, vocês se ligaram aí. Só que não estão em contato. Os machos são azuis. O azul. O black. E o verdezinho. Que são o macho, ó. O macho. O macho. Aliás, mas ainda temos de mostrar obra. Acho que a gente vê só esse mesmo. Mostrando, identificando. E a gente pedindo os pedigrees. Tá? Tá aqui a chaminha. Ó. Só coisa grande. E fazendo cocô. Ó, a galera aí. Olha aqui, bordo. O cocô. Durinho, durinho, durinho. Ó. Valeu, galera. Então é isso aí, galera. Galera, vamos ajudar o canal aí. Tem muita gente assistindo o canal. Não tá me dando dedo no like. Vamos dar o like. Dar a força de meter o like aí. Pra rapaziada ajudar a gente aí. Valeu? Vamos que vamos. Nessa época de pandemia está tudo muito difícil. Quem está se destacando mesmo é o pessoal da internet. Você viu que as lojas online cresceram 75% esse ano e só aumentam? Sim, Raffos. As vendas online aumentaram muito mesmo. Está muito difícil de vender no meu pet shop. E a maioria dos sites de anúncios cobram uma porcentagem muito alta. Calma, Miau. Eu tenho a solução. Vamos para o BuscaPets.com. Anúncios ilimitados. Podendo expor qualquer produto ou serviços da área pet. Veterinários e criadores do Brasil inteiro. Fotos e vídeos ilimitados. Isso mesmo, ilimitados. Podendo até filtrar os anúncios por espécie, raças, estados, cidades. Tudo bem detalhadinho. E o melhor de tudo, pagando apenas uma mensalidade baixinha. Livre de qualquer comissão. Nossa, Raffos, e eu aqui perdendo o meu tempo? Então não perca tempo e corre lá para anunciar os seus produtos também. Vem para o BuscaPets, você também.